Bom, e aí galera, meu nome é Italo e eu vou falar um pouco sobre minha experiência no curso Profissão Barbeira. Quando eu comecei o curso, eu já cortava a cabela, mas era meio assim, tipo, só doméstico mesmo, tipo, meu irmão, meu pai, meus primos. Aí eu comecei o curso e aí logo de cara eu já aprendi coisas que eu talvez nem achasse que precisaria fazer, tipo, a manutenção da máquina, como limpar. Outra coisa que eu aprendi também foi como manusear uma tesoura que eu achei que não tinha maneira correta de fazer, que como guardar, diferentes maneiras de guardar pra corte, pra não machucar o cliente. Isso nunca passou pela minha cabeça que teria, tipo, um padrão, assim, pra fazer. Isso foi muito bacana ter aprendido no curso. Então isso é uma coisa legal do curso, que ele passa as coisas etapa por etapa, né? Então você tem um desenvolvimento gradual. Isso que é bem bacana de que você, é melhor do que você tentar aprender sozinho, né? Que você vai lá pesquisando, tipo, uma coisa avançada, depois uma coisa pra iniciante, e aí fica meio confuso as coisas. Às vezes, assim, pelo curso você aprende gradual, né? E aí fica bem bacana. Queria agradecer também ao Diego Pereira por ter proporcionado esse curso aí pra gente, né? Que é muito bom, realmente, gostei. E é um investimento que vale a pena, cara. Se você está pensando em investir nele, dá uma olhada no trabalho do cara no YouTube, dá uma olhada lá no Instagram, no trabalho do cara, pra ver se você realmente tem interesse no que vai aprender, nos cortes do cara, né? Que se você está aprendendo com o cara, o cara tem que ser bom, né? Então você dá uma olhada. Se você julgar ele bom, então você vai lá e investe no curso. E boa sorte aí pra vocês. Valeu. Falou.